E aí galera, eu sou a Nela, meu nome é a Nela, vamos começar a rascar, então vocês vão precisar de garrafa e pede de linha fio encerado. Agora a papete é assim que você vai encostar, você vai encostar o meio dela, que é o que você vai precisar, você vai detonar até o meio, tá? A gente corta o meio, certo? Então, vamos dividir o meio daquela papete. Vou cortar aqui em frente. Primeiro, você tem que medir o tamanho do meio, certo? Por isso você vai cortar o meio da garrafa pede, porque a medida certa não custa. Por isso você vai cortar a garrafa pede. A gente não confina, a gente também não procura-se, porque a gente vai encostar o meio da garrafa pede. A gente não confina, a gente também não procura-se, porque a gente vai encostar o meio da garrafa pede. Então, você corta e vai ficar assim. E agora você só vai igualar. Então, você vai igualar, pra você não ficar levado. Você também, eu acho que a gente vai igualar. Ó, você só vai igualar, pra poder ficar netinho. E agora você vai ficar assim. Se inscreva. 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 mais três, três linhas do meio, vai ficar duas em cada ponta, então pegar três do meio, a Dani vai pegar duas de um meio, e agora vem seis, todos sobram duas de cada lado, agora você vai levantar essa linha, certo? Vai levantar ela, e você vai alinhar os fios que ficaram. Viu? 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 Viu, duas voltas? Viu? 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 Ó, vai ficar assim, na sua linhada vou levantar, vai ficar assim, vamos levantar, vai ficar assim, vai ficar assim, vai se levantar, vai ficar assim, vai ser quando você vai levantar. Vai montar as três de dentro dos dois novos, a trânsita daqui de novo, Você vai descer essas três linhas e vai subir as duas linhas que ficaram atrás da frente. Vai descer, vai subir as duas. Subiu as duas, você vai fazer a mesma coisa que você fez com a outra, dá duas voltas. Certo? Obrigado. E aí, Dani? Ah, cadê? Já tem um pouquinho, viu? Espera aí, vamos mostrar um pouquinho hoje. Vai! Ó! Vai tirar a queda da Dani aqui. A queda da Dani. Aqui a bolinha da Dani, agora. A bolinha da Dani. Espera aí. Vamos lá aí, hein? Ó! Beleza, não é fácil? Espera! Fala, fala! Fácil? Sim! Fala essa pessoa aqui. Tem decidido da vida, gente. Fala aí, né? Sim! O slide mais do lado? E a câmera é uma linha entre as que a gente quer fazer. É o gráfico aqui. É o gráfico do lado e o agosto. É o gráfico... Deixa que pegar o lado pra ele assim, né? É? O que é que vocês querem aprender? Ah, né? Eu queria aprender o ar e o que eu queria. Então, não vai te dificultar. Não, não, vai ser fácil. Eu explico aqui e explico aqui. Certo? Então, você quer a letra A? Você vai levantar. Porque no caso, eu vou fazer aqui o que vocês querem fazer. Você quer a letra A ou a letra D? Você quer a letra A e depois a letra D. Entendeu? Então, é assim que a gente vê os detalhes. A letra A, você vai subir tudo. Espera que depois você vai. E você vai dar duas notas. É, a linha A. A linha já está aminhada. Por cima ou não? Sim. A linha está aminhada. Aí você vai pegar o primeiro fio de cima e vai deixar dois fios e vai pegar o quarto fio. Se você só vai subir esses dois fios, que é o primeiro e o quarto. O primeiro e o quarto. Vai ficar tudo embaixo. Você vai ficar em cima só o primeiro e o quarto. Você vai dar duas voltas. Você vai dar duas voltas. Pegou as notas? Não. Aí você vai pegar tudo de novo. Aham. E aí você vai pegar tudo de novo para voltar para cima. Aí você vai pegar o primeiro fio. Ah, saiu água. Confia, cara. Saiu água. É que eu botei muita linha. E aí está... Está dando... Ah, saiu água. Saiu água. Não, mas ele não tinha alinhado as linhas. Não tem como ter o formato, senão ele tem o linho. Então, sempre que for dar a volta, tem que ir alinhando as linhas para que for dar a volta. O segredo é você sempre alinhar as linhas até quando for formar a letra. Quando você for formar a letra e a gente estiver alinhada, não vai te dar problema de não formar a letra. E você tem que alinhar depois que a letra estiver formada. Então, alinha logo no começo. Tem que alinhar a linha desde o começo. Mas quando pegar a garrafa perto, você já tem que alinhar a linha. Ah, claro. Então, alinhado, alinhado. Alinhar a linha e deixar uma do lado da outra. Entendeu? Não precisa ficar especificamente junto. Mas, com a sentada, tem que sempre alinhado. Olha, a gente vai pegar essa daí. Essa vai ser aqui. Aqui. Tá. Aqui. Esse. Aqui. 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 Vamos lá. 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 Vai de novo, vai de novo. Você vai estar fazendo uma arte. Você vai estar ajudando o meio ambiente, porque você está reutilizando algo que vai para o meio ambiente, formando isso em arte. Acho que vai estar em tudo que a gente vê. Palmas. Vamos lá. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.